Música Primeiro-ministro Timor-Leste, no São Tomé e Príncipe, discute cooperação, serviço e entrega a Eruar. Chefe e governo Karela Xenano Guzmão, Rony Homólogo, Rússia, São Tomé e Príncipe, e a âmbito for um alto nível estado arquipelágico, a lá o encontro bilateral de colê com a cooperação e serviço entre a nação e a Rua. Sim, é perspectiva, não é terminei a nação colê com a Rua, perspectiva, atuaria a Universidade do Brasil, a Universidade de Ita não é a Rua, Marmurin, mas eles não é a Díac, quando prepara a geração fome. Lá já nasce aí, tem a Universidade, a Universidade de Católica, mas a Rua e informa-se em outro, mas eu não é outro, mas eu não é a Rua, Marmurin, Rua, Marmurin, Rua, Marmurin, Rua, Brasil, Eu me informei na Ita. Eu me lembro de estar aqui. Estava preocupado pelo recurso humano para o futuro. Seriam condições difíceis da Ita. O comandante foi 75 anos, mas que o Ita... Durante o encontro, o chefe de governo Santo Meio Príncipe agradece a Batimor-Leste, também a apoiada e a organizada a conferência do chefe de Estado no chefe de governo, Cepel PNN. Apoio no governo foi para Santo Meio Príncipe, o valor do lar americano, região atos hito limanolo. Equipa Cobertura, Gêmen.